E aí, tudo bem, Guilada? Tudo beleza? Tudo certo? Estou de volta aqui com o Crossout, galera. E hoje eu vou mostrar pra vocês como montar um carro, o que você tem que pensar na hora de montar o seu carro, como você deve proteger sua arma, como você deve proteger o seu tanque de gasolina, como você deve proteger a sua cabine, como você deve manter a velocidade do seu carro sem perder peso e etc e tal. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque às vezes tem gente que chega aí nos comentários e fala Pô, Guilada, eu não tenho criatividade, me ajuda a montar um carro, tudo. Eu não sou muito a favor disso, porque cada um tem sua característica de jogo. Eu tenho minha característica de jogo, você que está assistindo aí tem sua característica de jogo. Então tem gente que gosta de jogar com carros rápidos, tem gente que gosta de jogar com carros mais pesados. Então cada um tem sua característica, então cada um tem que chegar naquele carro ideal pra você. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como montar um carro bacana seguindo o meu estilo de jogo. Beleza? Fica ligado aí que nós vamos montar esse carro show de bola. Então vamos lá, turminha grilada, vamos lá começar a criar o nosso carro. Eu quero criar, eu tenho que pensar o seguinte na hora de criar o nosso carro. Quanto de energia eu pretendo de usar, se ele vai ser um carro pesado, leve ou de velocidade mediana, tá? E quais os tipos de arma você pretende usar e se ele vai ter tech de gasolina pra você ganhar galão de gasolina, se ele vai precisar ter bateria e etc e tal. Eu quero montar um carro com uma velocidade mediana e com uma boa defesa. Então eu já tenho aí uma ideia de que tipo de cabine eu quero utilizar. Eu vou usar essa cabine aqui, a Gel Breaker, que ela tem 11 de energia, uma quantidade boa de energia, uma velocidade máxima, mediana e bastante defesa. Então eu vou usar essa cabine. Eu também quero usar tanques de gasolina pra poder ganhar galões de gasolina quando ganhar uma batalha e não morrer. Então eu já tenho que pensar aonde eu vou colocar meus galões de gasolina. Eu já tenho ideia da cabine que eu vou usar, já tenho ideia que eu quero usar os galões de gasolina. Então eu vou começar a montar o carro. Vou pegar esse frame aqui, vou colocar ele aqui e eu vou colocar os galões de gasolina embaixo do carro pra proteger de qualquer possível ataque dos galões de gasolina. Por que embaixo do carro? Porque se acertarem meu galão de gasolina, ele explode e me dá muito dano. Então debaixo do carro é muito mais difícil acertarem ele. E assim é muito mais difícil de eu receber um dano muito alto. Então tá aqui os galões de gasolina. E agora eu vou colocar outra carcaça dessa igual aqui. Ok. Ficou um pouco afastado, né? Beleza. Tá aqui. E agora eu vou colocar a nossa cabine aqui em cima. Pegando uma parte a parte de trás, outra parte a parte da frente. Certo? Tá beleza aqui, hein? Tá tudo beleza. Só que essa parte de trás aqui minha tá um pouquinho pequena. Porque eu vou precisar usar uma bateria porque eu quero usar as seguintes armas. Eu quero usar duas MG13 e duas Spitfires. Ou seja, eu vou precisar de 12 de energia. E a minha cabine só me dá 11 de energia. Então eu vou precisar colocar uma bateria aí que vai me gerar mais energia pra poder equipar mais o meu carro. Então eu vou usar essa bateria aqui que é a única que eu tenho. Só que ela é muito grande. Ela é extremamente grande. Pega muito espaço no carro. E a ideia que eu vou utilizar nela vai exigir que eu coloque mais um framezinho aqui atrás. Então vamos lá. Vou colocar a bateria aqui pra aumentar 2 de energia. Aumentou 2 de energia. E vou colocar mais um framezinho aqui atrás. Por que eu coloquei essa bateria deitada? Porque ela vai ser um dos suportes pra minhas MG13. As minhas MG13 eu pretendo colocar atrás do carro protegido pela cabine. Então eu vou usar a bateria como um dos suportes pra ela. Por que protegido pela cabine? Porque a MG13 tem pouca defesa. Qualquer um dano... Um dano de canhão nela já destrói elas. E você desarmado não é nada bom. Então eu vou colocar elas protegidas pela cabine. Só que ainda eu tenho 1 ponto de energia sobrando. Porque eu tô com 13 pontos de energia. Então eu posso colocar mais alguma coisinha ali. Então eu vou colocar um Apple Cooler. Para as minhas armas resfriarem mais rápido. Eu vou colocar um aqui em cima. Por que? Que aí eu já uso ele como suporte da minha MG13. E eu quero deixar o meu carro um pouquinho mais rápido. Então eu vou usar um motor dos Lunatics aqui. Que não exige energia. E também vou usar ele como suporte da minha MG13. Tá vendo? São suportes. Ou seja, elas estão protegidas pela cabine. Certo? Bonitão. Agora eu vou colocar umas rodas aqui. Para chegar na parte onde eu quero. Para falar para vocês. Vou colocar umas rodinhas simples aqui. Na frente. Outras aqui atrás. E eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Antes de falar. Vamos para o test drive. Para ver as MG13. Vamos lá. As minhas MG13. Tá vendo que eu não consigo atirar se eu mirar embaixo. Por causa da minha cabine. Eu só vou conseguir atirar nessa posição aqui. Então se um carro chegar aqui na minha frente. Eu já não consigo mais atirar com a MG13. Então vamos lá. Mostrar aqui para vocês. Aqui ó. Em linha reta. Tá beleza. Em linha reta. Tá beleza. Se vier um carro baixo. Eu já não consigo mais atirar aqui embaixo. Eu tenho que atirar sempre na mesma posição. Então. Teoricamente. Elas estão protegidas. Mas elas não estão tendo um total ângulo para conflito. Então o que nós vamos fazer. Vamos inclinar o veículo. Porque eu quero deixá-las protegidas. Não quero tirar a proteção delas. Então eu vou inclinar o veículo. Colocando duas rodas maiores atrás. E duas rodas menores na frente. Então eu vou usar essas minhas rodas raras aqui. Legger. De tratorzão aqui. Atrás. Usei minhas rodas raras de tratorzão aqui atrás. E aqui na frente. Vou manter essas rodas. Simples aqui. De caminhonete. Beleza. MG13 posicionadas. Lembra que eu falei que eu queria colocar duas Spitfires? Então agora é hora de pensar nas Spitfires. Se eu colocar as Spitfires aqui na frente. Elas vão estar em boa posição. Vão estar em uma altura por igual do veículo. Então eu vou poder atirar neles de qualquer jeito. De qualquer forma. Nada vai me atrapalhar. Olha lá. Está em boa posição. Porém. Elas estão muito vulneráveis. Elas estão sem defesa nenhuma. Então está na hora de começar a pensar na defesa das Spitfires. Então eu vou fazer o seguinte. A melhor defesa para frente de um carro. Lembrando que a frente do carro. É a parte que recebe mais dano no Crossout. Não é porque recebe mais dano. É porque quando você está indo de frente. Tem um canhão vindo na sua direção. É pum. É na frente do carro que ele vai acertar. Ele não vai ficar esperando você virar de lado para te atirar. Então a frente do carro é uma das frentes que é um local onde sofre mais dano. Então a melhor forma de proteger é colocando um dos para-choques que você ganha. E o para-choque de trem é o para-choque com uma estrutura de defesa muito alta. 416 de defesa. Porém. E porém tem muito peso. Mas vamos lá. Pretendo colocar aqui. Se eu colocar aqui. Eu não vou estar protegendo as Spitfires. E também vou estar fazendo o meu carro pegar no chão. Está vendo? Raspando no chão. E isso daí não é muito bom para nós. Então o que eu vou fazer? Vou subir um pouco essas Spitfires. E eu vou subir usando algo mais... Usando algo bom. Com uma boa defesa. Para não destruir minhas Spitfires com facilidade. Então eu vou usar a carcaça de metal aqui. Vou usar esses itens de metal. Vamos subir aqui as Spitfires em cima deles. Beleza? E vamos subir a nossa defesinha aqui. Subir aqui. Ainda elas não estão protegidas. Eu quero deixar isso na frente delas. Então eu vou ter que colocar alguma coisa aqui na frente. Então vamos colocar mais dois negocinhos desse aqui. Agora eu subo um pouquinho. Ok. Está vendo que só o cano da Spitfire está para fora. Só o cano da Spitfire está para fora. Agora eu pretendo proteger a parte de cima das Spitfires. Eu quero deixá-las bem protegidas. Para não receber dano com facilidade. E eu não perder elas no confronto mano a mano. Então eu vou usar uma Truck Doll. Que tem boa defesa. Porém muito peso. Mas tem uma boa defesinha aí. Vou colocar bem em cima das minhas Spitfires. Aí ó. Está bem em cima das minhas Spitfires. Só os canos das minhas Spitfires estão para fora. Vamos fazer um test drive aqui. Só deixa eu mudar a posição das armas aqui. Vamos ver se as Spitfires tem facilidade para atirar. Atirar. Mirou para baixo. Ela já não atira. Mas ninguém vai ficar nessa posição. Todos os carros que vão vir aqui de frente comigo. Vai ficar nessa altura aqui ó. A gente pode até encostar em mim mesmo aqui. E bater. Aqui ó. Então beleza. Minhas Spitfires estão bem protegidas. E numa distância. E numa posição que não perde. É a possibilidade de atirar. Ok. Agora nós temos que pensar no seguinte. Então vamos lá galera. Vamos continuar aqui. Eu já. Já protegi as armas. Agora eu tenho que proteger a cabine. E os tanques de gasolina. Mas antes eu quero proteger um pouco mais as minhas Spitfires. Eu vou usar o que eu tenho aqui. Que é esse Lady Finder aqui. Acho que é assim que se pronuncia. Vou colocar um aqui. E vou colocar o outro aqui do lado. Então minhas Spitfires estão totalmente protegidas aí. Agora eu tenho que proteger os galões de gasolina que tem aqui. Só que o carro ele já está ficando bem pesado tá. E então eu já tenho que começar a pensar em diminuir. É proteger de uma forma que não ganha tanto peso. Tá. Então eu vou começar a usar estruturas que dão um pouco de defesa. Mas porém mais leves. Então eu vou usar essa aqui. Pra proteger aqui. E vou proteger do outro lado também. E aí aqui atrás eu vou usar esse Cavanza aqui. Bonitones aqui. Vou usar do outro lado também. E ainda vou usar essa Red Dwar aqui atrás certinho. Certo? Mas eu ainda estou bem vulnerável aqui atrás. Podendo as minhas Spitfires serem destruídas com total facilidade. Então eu tenho que proteger um pouco mais elas aqui. Então eu vou colocar mais umas estruturas aqui. De defesa aqui atrás. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar isso aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos colocar isso aqui. E colocar outro desse aqui. Pronto. Está protegido aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de coisinha aqui do lado. Só que leve também. De preferência leve. Cadê? 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 Aqui. A gente consegue proteger um pouco mais as Spitfires aqui. Certo? Spitfires protegidas aqui. Tudo belezinha. Agora eu quero proteger a minha cabine. Não é as Spitfires. As MG. MG. Eu estou falando errado. As MG estão protegidas. Agora eu vou proteger a minha cabine. Nossa. Eu falei não sei quantas vezes Spitfire em vez de ser MG. Mas vamos lá. Colocar isso aqui para proteger a minha cabine. Por que proteger a cabine, gente? Porque os drones. Eles atacam diretamente. As cabines. Então se você proteger as cabines. Você vai receber ataque de drone com muito mais dificuldade. Ok? Então estamos aí. Temos um carro aí. com uma defesa de 1.349. Certo? Com duas Spitfires. Duas MG 13 aqui. As MG 13 estão bem protegidas aqui atrás. Bonitinhas. E ainda temos os galões de gasolina aqui embaixo. Ainda dá para colocar um pouco mais de estrutura de defesa. Mas aí a gente vai perder a aceleração. E além disso a gente tem um resfriador de arma. E temos um motor dos Lunatics e uma bateria. Vamos para o test drive? Vamos para o test drive aqui com elas. Olha lá. Carro inclinado. Fácil de atirar para todos os lados. Certo? Atirar atrás também. Ok. Agora vamos chamar os bots. Chamei os bots. Vamos testar com os bots. Essas rodas minhas dão bastante defesa. Bot chegando aqui. Um já era. Outro já era. Outro já era. Mais um. Mais um. Beleza. Meu carro está com uma velocidade boa. Uma defesa boa. E um ataque bom. Então eu vou pintar o carro. E aí a gente vai para uma batalha real. PVP. Para a gente testar o nosso veículo. Aqui bonitão. Vamos lá. Batalha PVP. Nós vamos pegar caras fortes. Porque estamos com 6 mil de Power Scroll. Então a gente está com uma quantidade considerável. Quantidade considerável de Power Scroll. Power Scroll não. Power Score. Que fala né. Vamos embora. Temos uns inimigos aqui na frente. São os drones explosivos. Temos drones explosivos na frente. Opa. Tem gente na nossa base. Foquei nesse aqui. Já era. Tem que ir para a nossa base. Tem que ir para a nossa base. Tem que defender a nossa base. Tem que defender a nossa base. O time foi tudo. Ah. Os caras já esqueceram a base ali. O cara não entra na base. Vamos perder. Porque o cara não entrou. Aí. Entrou um. Os caras não entram na base. Os caras não entram na base. Para proteger a base. Como eu posso testar meu veículo desse jeito. Se os caras não entram na base. Para proteger a base. Aí não dá né. Aí prejudica. Aí prejudica o peão. Tomar banho. Vamos mais uma batalha. Vamos mais uma batalha aqui. Para a gente testar o nosso veículo. Então galera. O que eu mostrei para vocês aí. Escondi aí. Os tanques de gasolina. Certo. Protegi as armas. Protegi a cabine. E mantive a velocidade do carro. Vamos lá. Essa Sarah é bot. Aquele Alec também é bot. Eita. E eu estou batendo aqui. O que é isso? Opa. Tem. Já arrancamos uma arma aqui. Arrancamos outra arma. Já era. Vamos procurar aqui. Vou pela direita. Vou tentar pegar esses caras por trás. Que estão aparecendo no radar aqui. Será que eu consigo? Vamos descobrir agora. Ah. O cara está arrancando minhas armas. Só sobrou as Spitfires. Tem que matar esse cara. Matei. Pega ele. Aí. Conseguimos salvar o cara aqui. Consegui salvar o cara. Só sobrou um cara. Estou pegando fogo. Caraca. Mas que negócio é esse aqui em cima de mim? Que pedaço de coisa é esse em cima de mim? Que eu não estou entendendo, velho. É. As flechas do maluco. As flechas do maluco estão tudo em mim, ó. Olha lá. Que muito louco, velho. Vamos ganhar, vamos ganhar. Matei um. Ó. Meus tanks ficaram dispostos. Se esse cara me focar no meu tank ali, ó. Já era grilinho, velho. Ganhamos. Ganhamos a partida. Ganhamos os galões de gasolina. Então é isso, galera. Mostrei aí como montar um veículo. Mas isso aí depende muito das peças que você tem. Depende muito da forma que você gosta de jogar para você montar o seu veículo. Mas o segredo do veículo é esse. Posição das armas. Uma posição que você consiga atirar de todas as formas. A minha aqui, eu sou desfavorável atrás. Por isso que eu deixei meu carro em uma velocidade mediana. Para eu poder fazer curvas com ele. Com mais facilidade. Coloquei rodas ST em todos os lados. Assim eu consigo fazer curvas mais fechadas. Então todas as rodas são ST. Podendo fazer curvas mais fechadas. Mostrei como proteger minhas Spitfires. Mostrei como proteger os tanks de gasolina. Deixar os tanks de gasolina aí embaixo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, taque o dedo no like. Taque o dedo no joia. E é nóis. Valeu. Forte abraço para todos vocês. E fuuuu. Tchau, tchau.